Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar de coisas que as mulheres fazem, os homens adoram. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é um método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Uma das coisas que os homens falaram que adoram é carinho no sofá. É aquele momento que eles estão relax ali, assistindo um filme ou uma série, e a mulher, ela encosta a cabeça dela no ombro dele. E outra coisa que os homens gostam muito é quando a mulher solta ou prende o cabelo de uma forma despretensiosa. E quando o cabelo tá cheiroso, melhor ainda. Outra coisa que os homens curtem muito, que as mulheres fazem, é elogios, né? O homem gosta muito de ser elogiado, e claro que tem que ser sincero, né gente? Outra coisa que os homens gostam muito é salto alto. Eles adoram ver mulheres de salto alto. O salto alto, na realidade, ele também é um símbolo, assim, não somente sexy, mas de dominação, né? Ele traz toda aquela coisa rua. Mas, gente, salto alto é pra quem gosta, né? Não adianta você sair de salto alto aí, sem saber andar. Enfim, o que eu tô falando aqui, você também tem que se sentir confortável fazendo. Só vai dar certo dessa forma. Outra coisa que eles gostam muito é de sorriso, mas quem é que não gosta de um sorriso, né? Um dente maravilhoso, um sorriso encantador, tanto para homens quanto para mulheres. Isso é incrível, me encanta, gosto demais. Outra coisa que eles falaram que curtem também é quando a mulher usa em casa camisetinha e calcinha. Eles gostam de ver a mulher naquele estilo mais despojado, meio menininha, meio sexy. Outra coisa que eles falaram que curtem são os ombros, né? O homem curte muito ver o ombro da mulher. E é uma parte que, pensando bem, é uma parte bem sexy, né? Então, você capricha naquelas loções corporais. Hoje em dia tem até umas coisas que deixam, uns produtinhos que deixam mais iluminado aqui nessa região. Vale a pena investir. E por último, uma coisa que chama bastante atenção aí, que eles adoram, é quando a mulher mostra o lado feminino, o lado negro. Quando ela é uma pessoa boa com ele, com os amigos, com os animais, né? Que mostra generosidade. Isso também é altamente atraente. E vocês de casa, o que você achou desse vídeo? Teria algo que você acrescentaria na lista? Acrescenta aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas dá um clique em você, já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!